Fala pessoal, hoje vamos fazer um pouco diferente. Está sendo julgado novamente quem é o campeão de 1987 do Campeonato Brasileiro de Futebol e muitos não sabem como funcionou aquela edição do nosso principal campeonato nacional. Esporte campeão legítimo? Flamengo campeão? E aí, o que vocês acham, hein? Agora vamos te contar tudo para que você tire a sua conclusão sem clubismo e aqui apenas com fatos. Se não for inscrito, já se inscreve aqui no canal, também deixa o like, ele é muito importante para o nosso trabalho e se quiser também apoiar financeiramente aqui o canal, temos os botões Valeu Demais e Seja Membro. Se tornando membro, além de ajudar aqui o seu criador de conteúdo, você também garante acesso antecipado aos nossos vídeos. Agora bora deixar de conversa e mostrar para vocês como funcionou a Copa União, o Campeonato Brasileiro de 1987. Em 1987, a CBF passava por uma grave crise financeira, culminando com o anúncio feito publicamente em 7 de julho que a entidade encontrava-se incapaz de organizar um campeonato nacional naquele ano nos mesmos moldes do ano anterior e que estava tentando arranjar um patrocinador para contornar a situação. E se não obtivesse sucesso, tentaria um acordo com os clubes para que bancassem as suas próprias despesas com as viagens ou então, não havendo acordo, a CBF iria realizar um campeonato semelhante à Taça Brasil como era realizado lá na década de 60. Como resultado dessa crise, os 13 principais clubes do Brasil, querendo um campeonato mais rentável e prevendo algo pior, decidiram reagir e criar uma nova entidade, apelidada de Clube dos 13. Para organizar um campeonato próprio, esse torneio recebeu o nome de Copa União, nomenclatura em que acabou por se tornar o nome Fantasia do Brasileirão de 87. Entretanto, foram incluídos apenas 16 participantes na nova competição e o regulamento do Campeonato Brasileiro do ano anterior determinava que seriam 28 clubes na primeira divisão de 87. Isso acabou gerando insatisfação e protestos por parte das equipes que ficaram de fora do sertão. Então, a CBF pressionada por essas agremiações e seu campeonato está no seu comando, em 14 de julho, tomou a decisão de não concordar com a seleção das agremiações que iriam participar do torneio organizado pela nova entidade, já que não seriam as 16 principais equipes do ano anterior e nem, como dizia o regulamento, as 28 equipes. E aí, inicia uma briga com a mesma, para poder criar um novo formato para a competição. Então, a CBF decidiu fazer uma competição com 16 clubes que ficaram de fora da Copa União e passou, então, a se referir às duas como módulos e determinou que os dois principais colocados de cada módulo disputassem um quadrangular final para determinar o verdadeiro campeão brasileiro de 1987. Com isso, a Copa União passou a ser referida como módulo verde, como nome oficial Torneio João Avelante e a competição criada pela CBF foi chamada de Módulo Amarelo, com o nome oficial de Roberto Gomes Pedrosa. Dos 28 clubes previstos para estarem na primeira divisão por regulamento, 14 ficaram entre os 16 do módulo verde, os outros dois foram Botafogo e Curitiba, que não disputariam a primeira divisão. E 14 ficaram entre os 16 do módulo amarelo, os outros dois esporte e vitória. Nos 16 clubes do módulo verde, na Copa União, ficaram os membros do Clube dos 13, formados pelos clubes que eram os 13 principais clubes do Brasil, mais Curitiba, Santa Cruz e Goiás. No módulo amarelo, que também contou com 16 clubes, nesses foram incluídos seis que haviam ficado entre os 16 primeiros no Campeonato Brasileiro de 1986. Guarani, América do Rio, Criciúma, Portuguesa, Inter de Limeira e Joinville. Dois deles estavam entre os 16 primeiros no ranking da CBF, Guarani e América do Rio. Então rolou a bola. No módulo verde, as 16 equipes foram divididas em duas chaves e tivemos dois turnos. No primeiro turno, as equipes de um grupo enfrentavam as equipes do outro e aí tivemos a classificação geral que você pode estar vendo na sua tela. Na primeira chave, o Atlético Mineiro foi o vencedor do grupo e na segunda chave, a equipe do Inter Nacional. Então, Atlético e Inter, como campeões das chaves, avançaram para a semifinal do certame. Já no segundo turno, tivemos também os dois grupos e confrontos dentro das chaves. Como você pode estar vendo também a classificação, novamente o Atlético Mineiro ganhou uma chave, a outra foi vencida pelo Cruzeiro. Como o Atlético não poderia jogar duas vezes as semifinais, então o segundo colocado Flamengo avançou. Depois, nas semifinais, o Flamengo venceu o Galo e a equipe do Inter passou pelo Cruzeiro. Na finalíssima, tivemos o Flamengo superando o Internacional e ficando assim com o título da Copa União do módulo verde. Já no módulo amarelo, tivemos o mesmo regulamento do módulo verde. No primeiro turno, o Atlético Paranaense como campeão de grupo e o esporte avançaram. Você pode estar vendo aí também agora a classificação do primeiro turno das chaves do módulo amarelo. Já no segundo turno, onde as equipes dos grupos jogavam entre si, tivemos o Guarani vencendo o grupo e a equipe do esporte vencendo o outro. Como o esporte já havia vencido no primeiro turno, o Bangu avançou por ser segundo. Nas semifinais, tivemos a equipe do Guarani e do esporte passando pelas equipes do Bangu e também do Atlético Paranaense. Esporte passou pelo Bangu, Guarani passou pelo Atlético Paranaense e na final do módulo, tivemos o esporte superando o Guarani e se sagrando campeão do módulo amarelo. Para cumprir o regulamento, a CBF então marca as datas das finais. Porém, apesar do Clube dos 13 ter concordado antes com o quadrangular entre campeões e vice dos dois módulos, com seu representante Eurico Miranda, inclusive assinando um documento na CBF que autorizaria o quadrangular, ele acabou não acontecendo. A união dos clubes voltou atrás e determinou que o quadrangular fosse então ignorado. Com isso, Flamengo e Inter, respectivamente, campeão e vice do módulo verde, decidem por não participar do quadrangular. Não se apresentaram nas datas definidas e foram eliminados por W.O. diante do regulamento. Então, esporte e Guarani entraram em campo duas vezes como mandava o regulamento para decidir quem vencia a competição. Após as duas partidas, o esporte somou mais pontos que o burro de Campinas e se consagrou campeão brasileiro de futebol de 1987 com a chancela da CBF e oficializado anos depois. Até hoje, se trava uma batalha judicial entre esporte e Flamengo, inclusive está agora no STF para decidir quem é o verdadeiro campeão da competição. De um módulo, tinha as principais equipes de acordo com o ranking da CBF, do outro, tinha uma competição ali que tinha as equipes secundárias, mas dentro do regulamento tivemos aí um quadrangular que deveria ser disputado e acabou por não acontecer. E pra você, comenta aí quem é o verdadeiro e legítimo campeão de 1987. É o esporte? É o Flamengo? Opina e interage com a gente e não esquece o like. Lembrando que o Guarani, vice-campeão de 1986, disputou o módulo amarelo, que é chamada por alguns de segunda divisão daquela época. Se gostou do vídeo, deixa o like. Se não for inscrito, já se inscreve aqui no canal e também segue o nosso trabalho nas outras redes sociais. Um abraço e até a próxima.